Agora, aqui nesse vídeo, eu queria mostrar pra vocês a drangue que o armeiro está vendendo, então aproveitem, vamos lá comprar, porque muita gente acabou não pegando a drangue do ano passado, ou seja, não farmou, não pegou o padrão, eu não peguei, eu não cheguei a pegar, porque, cara, eu nunca achei que eu fosse usar, e realmente, cara, eu não uso muito, no mouse teclado ela não é das melhores armas, já que o modelo da arma meio que acaba escondendo o inimigo, no mouse teclado, mas no controle é muito, muito forte, velho, tipo, muito forte mesmo, e é a única arma que realmente consegue bater de frente com a imortal, que essa arma aqui tem 0,60 de TTK, e a imortal tem 0,67, né, não tem o alcance da imortal, obviamente, é uma das únicas armas que realmente consegue bater de frente aqui, tipo, no quesito de TTK, então, drangue aqui, vamos lá comprar, possivelmente, quando você estiver vendo esse vídeo, os perks já não são os mesmos, a arma vai continuar modificando os perks durante o dia, aí de 6 em 6 horas, se não me engano, 4 em 4 horas, alguma coisa assim que fica mudando os perks, então aproveitem, vamos lá e comprem, que, em geral, os perks da drangue são muito bons, e não importa, tipo, muito o que você tem, se você acabar pegando uma com Momento Zen, velho, se ele acabar vendendo hoje uma com Momento Zen, aproveita e realmente comprei, Momento Zen nessa arma aqui, é muito, muito bom, então, aqui do armeiro, atualmente tem tapetiro, versátil, cardo tático, sermento espiral, aqui eu coloquei o Band of the SS rápido como mod, e o atualizador que está vendendo essa semana na Eververse, e aqui, pra quem quiser ver o ornamento, está aí, galera, não vou gastar mais o teu tempo, aproveita e vou comprar, e tem uma gameplay já já aqui com essa arma, espero que vocês gostem da gameplay, se não me engano, vou, tipo, 46 kills, 47 kills, é, então tá aí, aproveitem, e vou estar no instante também, galera, é isso, e bora lá. Agora, bora lá testar, bora ver como a gente sai, e isso, né, o habitual. Boa, vai dar aí em cima, Passa, Passa, Caralho, que imbecil, velho. Valeu. Ai, meu Deus do céu. Boa, ultimamente, sai, velho. Cardiaco não merece estar no jogo. Tiro, boa. Fado. Acho que eu sou, meu, Jesus, Cristo, arco. De novo não, velho. Nem. Ahn. Foi. Carrega. Caminha invisível. Pra ali. Pra aqui em cima. Peguei um pouquinho. Quero vazar cerca um pouco. Foi. Dentro. É isso. Eu não me coloco no mouse teclado delas, velho. É o fato de, tipo, o modelo da arma meio que escondeu o cara, velho. Acho que esse é o maior problema delas. Um. Ali. Ali. Ataca o status, velho. Foi. Não. Não, show. O cara passou, na verdade. E o barco boa. Tiro. 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 Eu não vou chá, porque tá todo mundo ali, velho. O cara meio que tá beitando. Embaixo. E um. Tá ligado que é bom agora, velho. Passa. Obrigado. Passa. Boa. Vai dar, cara. Tem que passar e voltar. Marcada. Engenho. Mano, pensei que o cara tava achando também. Boa. Cara, olha o TTK desse aqui, velho. É bizarro. É ali que eu tô no mal-stecado, velho. Ou seja, eu não vou acertar tanto tiro por causa do modelo da arma meio escondendo o cara, como eu falei. Ani, não sei se eu vou pegar. Oi. Desculpa do cara. Boa. Olha isso. Cara, e se você usar controle dele. Pelo amor de Deus, velho. Vai, vai e compra. Caso você não tenha pego. Nada. Não sei se essas últimas temporadas, né. Não tá disponível mais pra pegar. Então você poder comprar com ele, velho. É muito bom. Sério, velho. Aproveito. Onde que você tá indo, velho? Primeiro é muito random. E pode nunca mais vender. Ou pode vender daqui a seis meses. Aproveita, velho. Invisível aqui. Fado. 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 Fado aqui atrás, velho. Não matou? O fuck, velho. Assim. Até aqui em cima o parado. Fado. Fado. Vai gastar todos os balas. Foi. Acho que ele tá em cima, velho. Tá em cima. Tá em cima. Foi. Fado. Cara. Fado aqui, velho. Não aguento mais estados. Falshó? Nada. Cara. Foi. Aqui embaixo, velho. Foi também. Nice. Atrás, velho. Foi. Pega. Olha isso, velho. Vou ter que vazar aqui. Foi. Foi atrás de mim que não veio, velho. Não continuou achando. Alguma razão é esse cara aqui, velho. Foi. Atimidades. E um. Dois. Três. Nice. Vou pegar esse cara aqui. A gente mete. Pega. Tá aqui parado, mirando. Aproveitado. Entendeu? Pegar o chá. Alfado. Boa. Pega. O cara acabou dando super. Fica atrás de mim. Fica aqui na frente. O que é isso aqui, velho. A partida foi muito boa, velho. Melhor que eu esperava nesse mapa aqui, sinceramente. É isso aí. Cara, aproveitem. Porque não é sempre que o Arameli vai estar vendendo essa arma. Então aproveitem mesmo. E vão lá comprar caso você não tenha essa arma aqui. Agora, é isso. E falou. O que é isso aí? O que é isso aí?